Música 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 Não segue essa luta, vai passar a maneira que está doendo, não para, não desiste, não é rua, não desista, não deixa esperanças em você e na graça. O Espírito Santo te abraça agora, o Espírito Santo te abraça agora, que acolhe as suas lágrimas, que desvie a minha, eu estou contigo no barco, eu estou contigo no barco, não te preocupa, porque estou colhendo as suas lágrimas, Jesus está na casa.